A Dalmobile é tradicional no mercado moveleiro, são 38 anos produzindo planejados para todos os tipos de ambientes. A linha Dalmobile possui mais de 190 opções de cores e acabamentos, criando assim projetos únicos. Aqui você ainda acompanha o andamento do seu projeto e a entrega é garantida. E a Lardecor representante Dalmobile oferece ambientes personalizados lindíssimos como esta cozinha. Fala pra gente, Arlen. Acabamentos em metacrilato, gavetas com iluminação, básicos lift simples e dupla. Além dos vidros laqueados de diversas cores. E pra pagar é fácil, boleto cheque até 36 vezes, aceita Construcar, BNDES, telefone de contato? É o 3433-6468. Lardecor Dalmobile anunciou? Vendeu!